Galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Pelúcia e hoje eu vou ensinar vocês a tá pegando alguns itens grátis aqui, tá galera? Nesse mapa aqui saiu dois itens grátis, tá? Saiu essa boia aqui e saiu aqui, né? Esse cabelinho, tá galera? Pra tá pegando aqui o cabelinho vocês precisam tá, né? Comprando aqui 50 ovos aqui, tá? Já pra tá pegando a boia vocês precisam tá girando 70 ovos raibum, tá galera? Esses ovos vocês vão estar girando aqui nessa máquina, tá? E pra tá girando aqui nessa máquina vocês vão precisar de uma quantidade aqui, né? De frutas, tá galera? Essas frutas, né? Que no caso são esses morangos, vocês conseguem pegar aqui, tá galera? Bom, girando lá na máquina vocês vão tá pegando pets, tá? E esses pets aí vai tá ajudando a vocês a tá pegando essas frutas aí bem mais rápido, tá galera? Então girando lá na máquina 50 vezes vocês vão tá conseguindo pegar o primeiro item, tá? E naquela máquina também dá os ovos raibum, tá? Então vocês vão tá conseguindo pegar os dois itens aí no mesmo tempo, tá? Vou deixar o mapa e o item aí na descrição, tá galera? Pra vocês ficarem olhando aí a quantidade de choque que ainda tem Então esses dois itens vão ser pegados assim, tá? Só girando lá na máquina de pets, tá galera? Esses pets aí vai ajudar vocês a tá pegando, né? Esses morangos aqui bem mais rápido, tá galera? Então esse primeiro item vai ser pego desta forma aí Então já vamos aí pros nossos próximos cabelinhos Bom galera, o nosso próximo cabelo aqui vai ser no mapa dance pro GC, tá? E aqui pra tá pegando esse cabelinho vocês vão precisar tá girando aqui, né? Na roleta, tá galera? A cada 5 minutos aqui vocês vão estar ganhando um giro, tá? E nesse giro aqui, né? Vocês tem uma porcentagem aí de tá ganhando esse cabelinho aqui, tá? Inclusive aqui nesse mapa também tem outros itens aí pra vocês estarem pegando aqui também Então esse outro cabelinho aí, ele vai ser pego aí desta forma aí, tá bom pessoal? Galera, nesse mapa também saiu outro item grátis aqui, né? Outro cabelinho aqui pra vocês estarem pegando, galera Bom, pra vocês estarem pegando aqui esse cabelinho aqui Vocês vão precisar, né? De tá girando também aqui, né? Com 2 diamantes, tá? A cada 2 minutos aí vocês vão estar ganhando um diamante E vai ter essas moedinhas aqui também pra vocês estarem coletando aqui dentro do mapa, tá? Com 10 mil aqui moedinhas Vocês vão estar podendo trocar, né? Por 2 diamantes Ou é 2, é 1, se eu não me engano, tá galera? E trocando aqui, né? Vocês vão estar podendo estar girando aqui, né? Com esses 2 diamantes aqui E ter a chance aí também de estar ganhando esse cabelinho, tá galera? Vou deixar o item também e o mapa aí na descrição aí pra vocês, tá bom? Então bora aí pro nosso próximo item Galera, o nosso próximo item vai ser um cabelo feminino E um cabelo masculino que saiu aqui nesse mapa Pra vocês estarem pegando eles, tá? E pra vocês estarem pegando esses cabelinhos aqui Vocês vão precisar de pontos, tá galera? Só ficando aqui dentro do mapa Vocês vão estar ganhando esses pontos, tá? Pegando aqui também, né? Os pontos diários Vocês vão estar ganhando esses pontos E também fazendo as quests, tá? As quests aqui é pra vocês estarem fazendo o kill Aqui tá matando, né? Os inimigos, né? Entre aspas aqui Que é os plays que vai estar entrando aqui dentro do mapa, tá? Então matando aqui esses plays Tá fazendo aqui as quests Vocês vão estar ganhando mais pontos Até que as quests, né? Faça 20 kills Faça 30 kills E vocês vão estar ganhando pontos Através, né? Dessas kills aí Então pra fazer as kills É só vocês apertarem aqui, né? E tá matando aqui os caras, tá galera? Bom, eu vi algumas pessoas dizendo Que isso tira ponto aqui do... Dos plays, tá? Mas os caras me mataram aqui Eu não perdi ponto não Ou eu perdi, né? Deixa eu ver aqui Esse cara vai me matar Quando eu tava vendo os pontos E... Eu não sei se perdeu ponto, galera Mas... Eu acho que não perdeu não Bom, então é isso aí Então vai ser É... Dessa forma aqui Que vocês vão pegar Galera, eu morri aqui no finalzinho Eu realmente vi que perde pontos, tá? Então tome cuidado aí, galera Porque vocês perdem pontos, né? Quando alguém te mata aí Então... Esse foi o vídeo, galerinha Deixa seu like E se inscreve aqui no canal Para mais itens grátis aqui pra vocês Tá bom? Então foi isso Falou e até o próximo vídeo Tchau